Você que está aguardando uma oportunidade para limpar o nome, o Procon Amazonas aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo federal. O Lucas Mota explica pra gente como isso vai acontecer. A adesão por parte do Procon Amazonas ao programa renegocia do governo federal aconteceu no início dessa semana. Esse programa, que é coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, tem como principal objetivo proteger o consumidor brasileiro contra o superendividamento. Para ter acesso às condições de renegociação, basta acessar a plataforma oficial do programa, consumidor.gov.br. Vamos ouvir agora o que disse o presidente do Procon Amazonas sobre essa participação. Vou explicar um pouco sobre o feirão que está ocorrendo, lançado pelo governo federal, chamado Desenrola Brasil. O feirão de renegociação de dívidas, por uma plataforma online que é o consumidor.gov. E vai até o dia 11 de agosto, dia 11 de 8, Procon Amazonas está participando do feirão de forma online, onde nós estamos recebendo aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet ou que não sabem utilizar de fato a plataforma, para que a gente possa ensinar e a pessoa negociar. O renegocia, ele não é voltado exclusivamente para as dívidas de banco. Também podem ser renegociadas as dívidas no varejo, por exemplo. Por outro lado, ele não é aberto a todas as condições. Isso significa que dívidas de pensão alimentícia ou crédito rural e imobiliário não fazem parte desse programa. Além disso, ele também tem uma diferença essencial contra o Desenrola Brasil, outro projeto de renegociação de dívidas do governo federal. O renegocia, ele é voltado para a proteção do endividamento excessivo, também chamado de superendividamento. Por causa disso, ele trabalha com o mínimo existencial, o valor protegido por lei de R$ 600,00. Ou seja, de acordo com o que diz a definição da lei, mediante a todas as negociações de dívidas, o consumidor ainda deve ter a garantia de renda de R$ 600,00 por mês para sua sub-existência. Lucas Mota para o Alô Cidade. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente. Fica com a gente.